Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e eu tô chegando agora no Parque da Disney e eu vou falar pra vocês como é que estão as coisas depois da reabertura como é que tá a situação real aqui nos parques de Orlando Chegando aqui na entrada do parque a gente já consegue ver que as coisas estão bem mais flexíveis não é mais necessário o uso de máscara nem dentro dos parques, nem dentro de atrações fechadas, restaurantes então já tá bem mais flexibilizada essa questão outra coisa é que antes o pessoal ficava aqui medindo temperatura na frente e agora também não tem mais isso já tô no parque, hoje a gente vai dar uma voltinha aqui pelo Animal Kingdom e eu vim mostrar a árvore que é o símbolo aqui do parque de um ângulo diferente pra vocês olha só gente, esse é um dos meus parques favoritos da Disney e vamos ver como é que estão as coisas aqui depois dessa reabertura e agora vocês sabem que a gente tá no verão americano né, época de férias das crianças e é exatamente por isso que o parque tá tão cheio as atrações estão funcionando tá gente, normalmente uma mudança significativa é que não tem mais Fast Pass desde a reabertura dos parques o sistema de Fast Pass não tá mais funcionando e a gente não sabe quando e nem se vai voltar por esse restaurante vocês podem perceber que não tem mais medida nem de distanciamento de mesas não tem mais distanciamento em filas, então as coisas realmente já estão praticamente normais aqui é onde você tira foto com o Mickey e com a Minnie ó, pra quem não sabe informação importante também que muitas pessoas que querem vir morar aqui em Orlando querem fazer o passe anual dos parques aqui da Disney né e infelizmente também desde a reabertura essa venda de passes novos tá suspensa a única coisa que eles estão fazendo é renovando os passes de quem já tinha a gente também não sabe quando vai voltar, acredito que vai ter novidade em breve quando essa alta temporada que tá aqui agora passar mas tudo especulação, a gente também não sabe se vai voltar do mesmo formato que era antes hoje pra vir nos parques da Disney não basta ter o ingresso uma outra informação importante, você precisa fazer um agendamento no site da Disney pra garantir que você vai entrar no parque quem tem o passe anual pode ficar com 3 dias agendados de parque por vez passe anual é um assunto um pouquinho complexo se vocês quiserem eu posso até fazer um outro vídeo só sobre passe anual como é que funciona e é importante falar que a rede da Universal e do CEE estão vendendo normalmente é só a Disney que pausou as vendas e aqui uma das atrações mais populares do parque né a Montaça do Everest que é incrível ela tá logo aqui atrás, vocês estão vendo o carrinho subir ali eu adoro, tá 45 minutos de fila é a menor fila que eu vi até agora hoje quando o parque assim que reabriu tinha marcações no chão pro pessoal manter a distância e tal, agora ó, tem mais nada gente, graças a Deus vida voltando ao normal por aqui e essa é a Montanha Russa do Everest pra vocês verem um pouquinho melhor parece até ser um pouco radical mas não gente, ela é familiar dá pra ir tranquilo, essa é a maior queda dela mas não é a parte mais forte, vamos falar assim tem algumas surpresas, você encontra até o pé grande durante o trajeto da Montanha Russa é muito legal, eu quero ver se eu pego um carrinho descendo pra vocês verem ó a fim dele essa parte aqui do parque que fica na Ásia também é onde acontece o show de encerramento aqui do Animal Kingdom no momento ele tá sem show mas no dia 1º de outubro por causa das comemorações dos 50 anos do complexo da Disney aqui em Orlando vai inaugurar um show novo vai ser um show com pipas um outro diferencial é que aqui não tem show de fogos porque é um parque com animais, então pra não assustar e tudo mais os shows são um pouquinho diferentes mas é muito bonito e eu tô ansiosa pra conhecer esse show novo por hoje é isso vou me despedir de vocês aqui com essa vista maravilhosa da área de Pandora a gente se vê na semana que vem tchau, tchau